Olá meninos, vou hoje apresentar-vos o nono capítulo do livro Meia Lua em Londres, mas vaca sem rabo é a operação e vamos ver o que é que se passa agora. A perseguição tinha-se iniciado há apenas três minutos, quando subitamente o gordinho olhou para os lados e começou a caminhar mais depressa em direção ao metro, mas com cuidado, pois tinha o pacote das batatas fritas na mão. Lembram-se? Eles começaram a perseguir o gordito das batatas fritas. O que foi realmente esquisito foi ele tratar o pacote de batatas fritas tão bem, como se fosse seu filho. Parecia que se aquilo caísse o mundo acabava. Continuaram a persegui-lo e chegaram ao metro. O gordito parecia saber perfeitamente o que estava a fazer. Era como se já tivesse feito aquele caminho milhares de vezes. Permaneceram calados. Quando o gordito entrou, coincidência das coincidências, por uma porta que, naquela zona de Londres, permitia o acesso aos subterrâneos. Agora, Dog sentia-se um herói, ao contrário dos outros membros do grupo, que ainda não acreditavam no que estavam para ver. Afinal, Dog, tinha razão. Tinha uma pista. Com que então não tinha razão? Acho que alguém se enganou, exclamou Dog. Para de te gabares. Este mistério ainda não acabou. Para além de que pode ter sido mera coincidência, apesar de todos nós pensarmos que não, disse Alex. Tanto de razão. Resolveram a entrar por aquela porta com muito cuidado, para que ninguém os ouvisse. E começaram a andar. Passado pouco tempo, encontraram um novo laboratório secreto. E não tinham novidades. Estavam lá três homens. Hum, pois é. Estavam lá três homens. Assim como a Miki está com curiosidade nesta história, reparem, estavam lá três homens. O que fazeriam lá fazer? Um homem era baixo e o outro era alto. Para juntar à lista das coincidências, o grupo conhecia dois daqueles homens. O alto e o baixo. Mas não se lembrava muito bem de onde. Este era o último. Finalmente terminamos. Estava a ver que não. Agora ficámos aqui para amanhã darmos um grande golpe. Está a chegar a hora, disse o gordito das batatas fritas. Como sabes que temos de ficar aqui? O chefe pediu-te para transmitir isso. E já agora temos de dormir mesmo aqui nestes subterrâneos, que cheiram tão mal? Perguntou o alto. Claro que não. O chefe, com prova do nosso esforço e dedicação, disse-me que esta noite poderíamos dormir num hotel de cinco estrelas, com spa e tudo maravilhoso. Temos de descansar, porque amanhã é o grande dia. Estou mortinho por ver aqueles bacanas, dos ingleses, todos estressados com os seus computadores avariados. Vai ser mesmo uma boa. Pode ser que assim aprendam alguma coisa. O chefe disse que me iam enviar uma mensagem com o nome do hotel, só que ainda não enviou. Espero que não se esqueça que isto não seja treta e formou gordito. Achas mesmo que ele se vai esquecer de uma coisa destas? É o chefe. Ele tem sempre tudo controlado. Também estou muito feliz com o facto de atender todos os pedidos dele. Estou mortinho por ver a cara daqueles totós todos que pensam, que percebem de informática. Acabam-se os maiores, mas não são os maiores, afirma o baixito, dizendo assim, eles pensam que sabem tudo, mas não sabem nada. Bem, se calhar devíamos adiantar um bocadinho de trabalho para amanhã. Assim, depois ficaríamos mais tranquilos, disse o alto. E do isso, começaram a fazer os preparativos para o tão esperado ataque informático. A partir dali, o resto, o que lhes interessava. Por isso, decidiram ir a tomar um café enquanto aguardavam as instruções. Entretanto, o grupo de gatos, um cão e um humano, foram também andando com o máximo cuidado possível para não serem apanhados. Infelizmente, esse esforço valeu a pena. Apanharam o metro para voltar para casa e foram todo o caminho sem pronunciar uma única palavra. Estavam chocados com o malvadeiro daqueles homens e também com o facto de Doco ter adivinhado que o gordito tinha uma relação direta com os terroristas. Doco já nem se conseguia sentir feliz por ter sido ele a acertar o suspeito. Depois de ter sido tão gozado, ele só pensava, Hum, só tenho agora que descobriu o que se está a passar. Bolas! Agora, sabiam que o atentado era no dia seguinte e tinham de se preparar. Quando chegaram a casa, sentaram-se no sofá. O Mr. Mogli respirou fundo e por alguns minutos, Desabafou. Ok, continuamos com muitas perguntas que ainda não têm respostas, mas vamos ter calma e ouvirmos uns aos outros. Bem, bem, já sabemos que o atentado cibernáutico é amanhã e não sei se perceberam, mas amanhã é dia 24. Andamos a perder tempo à procura de portas, afinal, o 24 é o dia. Muito provavelmente é a data. Ah, como nós somos totós. Só gostava de saber quem escreveu esta mensagem, pois, na verdade, está a ajudar imenso. É o nosso anjo da guarda. Seja ele quem for, está-nos a ajudar, disse Jormi. Isso mesmo. É um verdadeiro ser solitário, mas solidário, afusou o Oddy. Acho que não sou o único que se lembra de ter visto alguns daqueles dois homens. O alto e o baixo? Pois não, perguntou o Alex. Claro que não, todos nós nos lembramos deles. Só que não me lembro onde, disse Jormi. Eu acho que sei, mas não tenho certeza. Lembra-se, no início da investigação, de quando fomos aos subterrâneos e encontramos lá os homens? Não são os que estavam lá. Parecemos mesmos. Pois é! Era mesmo isso! São aqueles que apanharam o nosso amigalhaço? Também descobrimos que eles vão para um hotel de cinco estrelas. Na minha opinião, deveríamos tentar encontrá-lo, ficar a vigiá-lo logo de manhã bem cedo e quando eles estiverem a sair, seguimos. Assim, saberemos quem está envolvido e quando é que vão fazer o atentado. É que agora sabemos o dia, mas não sabemos a hora, afirmou o Alex. Devíamos tirar fotos aos suspeitos, pois assim, não nos esquecemos deles, disse-lhe o Sr. Mocker. Obviamente, ninguém levantou a pata. O Sr. Mocker já tinha pensado em tudo, pois ele é realmente inteligente. Ainda bem que estão de acordo. Ora bem, ora bem, vamos pensar. É um conto de fadas. Nem sempre corre tudo bem, mas vamos pensar que é um conto de fadas. Por isso, temos de ser muito inteligentes. Mas há a hora, ordenou o Sr. Mocker. Todos começaram a trabalhar no que o Sr. Mocker não exigiam. Tirar fotografias aos suspeitos. Vigiar o hotel de 5 estrelas. Bem, para começar, vamos fazer os possíveis. E, claro, em que pensamos todas as informações que já sabemos, temos que as contar à polícia. O que é que acham? Pois, pois, mas tem que ser o Pierre. Claro, claro, a verdade tem que ser o humano. Vamos primeiro os dois planos. Vamos ver. Decidimos qual seguiria primeiro. Ok, concordou o grupo. Se chamarmos a polícia, talvez seja melhor mandar a maior parte dos agentes, juntamente com o Pierre, para os subterrâneos e o resto do grupo. Com mais dois ou três polícias, ficam à porta. Para, no caso, algum terrorista tentar fugir, é empanhado. Eu concordo, apenas em parte. Acho que não devíamos mandar apenas os humanos para os subterrâneos, pois eles são um bocado totós e algo pode correr mal. Um ou dois de nós também devia descer com eles para verificar como nós somos rápidos a correr, podemos ajudar. Confio mais nos gatos do que nos humanos, disse Jormi. E nos cães, se faz sabor, disse o Lady. Sim, nos cães, desculpa Lady, não disse por mal. O que eu queria dizer é que os animais domésticos são mais fiáveis que os humanos. Está melhor assim? Ah, agora está melhor, Jormi. Ainda bem que explicaste, respondeu Lady. Eu tenho uma ideia mais radical. Eu ficava com o Mr. Motti e o Pierre à porta dos subterrâneos. depois pedia ao Doc e ao Lady para começar a andar pelos subterrâneos e mandava a polícia entrar, mas com a roupa normal à paisana. Que tal? Uau, que plano maluco. Gosto da ideia. De todas a melhor. É uma boa hipótese. Vamos agora fazer um plano sem polícias. Só o nosso grupo, pediu Mr. Motti. Ficaram a fazer este plano e depois de muito pensar chegaram a um conceito. É muito fixe este plano. Embora muito arriscado, mas a vida é um risco e nós somos os melhores gatos detetives e um cão, claro, e um humano do mundo. Acho que todos concordam. Devemos optar pelo segundo cenário. Estamos, por nossa conta, a risco, confessou Mr. Motti. Entretanto, Doc, Lady e Pierre acabaram a sua pesquisa. Bem, acho que temos um pequeno problema. A região de Picadela está cheia de hotéis de cinco estrelas. Há mais de dez. vai ser um bocado difícil saber para qual eles vão. Agora não temos alternativa. Vamos levar os telemóveis, descer e distribuir-nos por este quilómetro, onde nós acabará por descobrir onde estão os malvados. E avisa outro. Não temos alternativa. Mas é para ir para agora ou podemos descansar um pouquinho? Questionou o ódio sempre naquela de preguicite. Podemos descansar, claro. Falo por mim, pois também estou cansado, exclamou Doc. um pouco. E ai, é melhor descansar. Também estou um bocado cansada, disse Jormy. Hum, vou-me espreguiçar. Ai, que bom, vou descansar um pouco. Amor, disse Mr. Moglin, deixou-os dormir, porque o mal deles é sua. Não pediu Jormy, bu, sujanto. Pronto, podem descansar um bocadinho, mas ainda tenho de ir hoje a Picadela e tentar descobrir qual é o hotel onde os malvados estão hospedados, informou o Mr. Moglin sempre cheio de energia. Ai, querem entretanto petiscar alguma coisa? Perguntou Pierre. Nem por isso, se esclamou, só preciso descansar. Ah, ok, és mesmo engraçado, riu Jormy. Ai, maldito ladrão, meu Deus, de namoradas. Já te disse que ela é a minha, sussurrou Doc para Lady. Olha, tive uma ideia. Eu fico com a Jormy às segundas, terças e quartas, quintas e sextas, sábados e domingos. Ficas tu com ela. O que é que tu achas? Assim és justo, assujudei Lady, tentando enganar Doc da maneira mais estúpida possível. Hum, é uma boa oferta porque fico com os outros dias todos. Aceito, respondeu Doc, que eu consegui ser ainda mais estúpido do que a resposta de Lady. Pierre tinha feito umas torradas deliciosas. Ai, então para beber um leitinho, mal acabaram, esse telemóvel impedeu para descer para começarem. Mas é a trabalhar. Não podiam falhar na descoberta do hotel. Bem, pessoal, quanto aos telemóveis, fica um comigo e o outro com o Pierre. Eu fico numa ponta e ele noutra. Quem primeiro descobrir os terroristas vai ter com o outro um dos lados, claro, e depois começamos a avisar os outros. cada um fica na sua esquina e quem descobrir primeiro ganha o biscoito de gato. Ou de cá. Ok, está bem. Ok, ok, responderam todos em munícipe. Vamos ao trabalho. Tras horas depois, estavam todos muito desanimados. Ninguém conseguiu o biscoito. Tinha de descobrir o nato. Uau, não acredito. Ou é da minha vista ou é o gordito que está ali na varanda daquele hotel. É inacreditável. Deixa-me aproximar mais para ver melhor. Eu sou o doc, eu sou o sortudo. E não é que é mesmo. Eles estão ali. Descobri. Consigo ver o Rufia a fumar na varanda. Tenho de avisar já os outros. Uau. Pierre, descobri-os. Estão ali no Lux Hotel. Ai, que fica a cerca de 200 metros daqui. Ok, resumidamente, tudo bem. Eles estão ali para passar a noite. Vamos vigiá-los. 15 minutos depois, estavam todos reunidos em torno do hotel. E então, o que fazemos agora? Bem, agora vamos vigiar discretamente este hotel. E vamos tentar descobrir se eles vão mesmo passar aqui a noite ou se vão sair. Ok? E porquê? Eu, que adoro tanto dormir, disse Docu, tenho que ficar aqui. Não pode ficar só um. Porque é julgado o certo para esta tarefa. Além disso, todos temos de nos levantar bem cedo e à mesma hora. Ok? Ok, ok. E posicionado de acordo com o plano, Docu ficou a vigiar com os amigos até uma determinada hora. E os outros foram descansar para de manhã estarem aptos. Pronto. Vamos lá então. Ai, Nossa Senhora, é preciso ter tanta massa para se poder vir para este hotel. Exclamou Docu espantado. Ai, realmente, não há condições. Ainda por cima, deve de ser o chefe a pagar isto tudo. Já viram? Que inacreditável. Pois é, missão de gatos. Ai, como eu queria estar lá dentro. Não acredito. Bem, vou ficar por aqui, mas não sei se não vou adormecer. Ai, os outros gatos já tinham ido embora. Ele tinha que vigiar o hotel. Mas está-me a dar muito sono, muito sono. Vou ter que tomar um café. Foi então que se aproximou do hotel a ver se conseguia raptar um café do bar do hotel. Hum? Pierre decidiu entrar no hotel antes de ir embora. sentou-se, pedeu um café e começou a tentar ouvir o que eles diziam. Afinal, estavam ali todos reunidos no bar a conversar. Era um bocado difícil porque eles ainda estavam um pouco afastados da sua mesa. E estavam a falar bastante baixo. Mas Doc já andava por lá por dentro a tentar também a ter direito ao café. E aproximou-se por debaixo de uma mesa e começou a ouvir. Esquecito! Eles riam-se! Mas riam-se alto! Será que era só para disfarçar? Pierre não conseguiu ouvir nada. Então Doc tentou ouvir. Aproximando-se. Temos de ter cuidado. Reagir normalmente como o chefe disse. Ouvi o Doc. E aí? Hum! Ei! O que é que este homem está aqui a fazer? Bem, e um gato! Nossa! Pierre tinha-se aproximado discretamente. Até se ajoelhou para fingir que estava à procura do gato. Está a joelhos e quase na nossa mesa? Perguntou o homem alto. Ups! Apanharam Pierre. Não, não! Andou à procura do meu gato! Viram-me o meu gato? Sim, sim! Fugiu para ali! E disse um dos homens. Todos se levantaram e ajudaram Pierre a colocar-se de pé. Muito obrigada, senhores. São muito simpáticos. Vou tentar descobrir então o gato. Eu não quero o gato aqui dentro. Pierre estava disfarçado de cozinheiro. Tenham uma boa noite e mais cuidado, não é? Aqui não queremos num hotel cinco estrelas gatos. Pierre voltou a sentar-se e continuou a beber seu café e disse Claro, claro, eu já a vou pô-lo lá fora. Não se preocupem. Ora, nossa, Pierre estava assustadíssimo. Quase que o apanhavam. Bem, já agora, tenho que pagar também o meu café, disse Pierre para o menino do bar. Não, 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 não precisa. Pode continuar. Sua tarefa na cozinha. Vá para a cozinha, vá para a cozinha. e Pierre lá foi. Ai, a vossa sorte é que estou com pressa, mas eu vou fazer uma reclamação de certeza absoluta. Ah, porque isto não pode ser. Ah, não pode ser. Pierre pegou e saiu. Mas não foi para a cozinha. Foi encontrar-se com o grupo que já estava à sua espera. Ouvi-te alguma coisa? Perguntou Adi. Pouco. Pouco, muito pouco, respondeu Pierre. Então, porquê que foste embora? Perguntou Alex. Olha, destragou tudo. Eu nos ouvia bem e tentei aproximar-me a fingir que ia procurar o gato, mas não consegui porque eles apanharam-me. Ah, então, como é que não ouviste nada? Estamos tramados, estamos tramados com os ouvidos, claro, não ouvimos nada. O que vamos fazer? Bem, eu não ouvi muita coisa. Ouvi apenas umas partes. ou seja, bem, hoje não dá mais. Eu preciso descansar. Estou muito cansado. Olha, há nem a falamos, ok? Não querem ver um musical esta noite? Quer dizer, estamos em Londres, precisamos de ver um musical. Pode ser a Amy, o fantasma da ópera, os miseráveis, Matilde, o Rei Leão, sei lá, vocês só pensam em dormir, respondeu e propôs Jormi. É uma grande ideia sim para descontrair, respondeu Odi. Mas nem sei, perguntou Jormi. Não será melhor nós descansarmos? Oh, não sei, apetece-me ver qualquer coisa. Nunca vi o fantasma da ópera, pode ser? Ai, sabias que o filme o fantasma da ópera começou por ser um livro? Na verdade, é um romance escrito em 1908 por um francês chamado Guston Leroux e só mais de 50 anos depois foi adaptado para o teatro musical pelo inglês André Lloyd. Oh, a sua estreia foi aqui em Londres em 1986 e desde aí está todos os dias em cena no teatro. É um musical muito conhecido, nós podíamos ver esse. E sabias que cada ator que interpreta o fantasma tem uma máscara para ele? falo mesmo de uma máscara diferente para cada um e sabias que na cena em que o fantasma e a Cristine atravessam um rio através de um barco o rio é feito com gelo seco? Em 32 anos já foram utilizados 2,5 toneladas de gelo seco para fazer este rio informou Jormi e que parecia uma enciclopédia. Uau! Até parece que estás a ler. Como sabes tudo isso? Perguntou o Dog. Hoje em dia com a internet só não sabe quem não quer. Basta pesquisar. Antes de vir para cá fiz os meus trabalhos de casa. Este musical é algo obrigatório uma visita a Londres. Ouvi mesmo dizer que é tão intenso que ninguém sai da sala sem lá ter deixado pelo menos uma lágrima. É como o vento explicou Jormi. Uau! Deve ser mesmo incrível. Acho que temos que ir ver disse Ódio. Eu vou comprar os bilhetes fiquem aqui à minha espera interrompeu Pierre. Também quero ver. Sabiam que uma cantora lírica portuguesa já interpretou Cristine em 2012? Ah! Foi fantástico disse Jormi. Sabem quem foi? Adivinhem! Miquel Carrera gritou Dogo com cem por cento de certeza. Seu Toto é uma mulher corrigiu Jormi. Pois é. Cristina Ferreira gritou desta vez Lady. Também com cem por cento de certeza. Ah! Eu vou fingir que nem a ouvi. Ah! Respondeu Jormi. Tânia Ribas de Oliveira arriscou Ódio. És mesmo engraçado. Rui Jormi. Não! Claro que não! Cucar Roseta tentou Alex. Não! Mas pelo menos a Cucar Roseta é uma cantora só que é de fado. Mas já estás mais quente respondeu Jormi. Áurea disse Mr. Mogl. Boa tentativa. E adoro a Áurea mas ela não é exatamente uma cantora lírica. Bem, visto que ninguém sabe eu vou dizer e ouçam com atenção foi a Sofia Escobar. Eu nem comento. Como é que vocês não sabiam? Que vergonha! revelou Jormi. Mais tarde Pierre voltou com os billetes na mão e mais uma vez a resmungar com os preços. Já estava a ser normal. Aqui é tudo caro. Esta gente teve a achar que vivemos todos na boa vida. Ai lá porque o dinheiro é feito de papel e este vem das árvores não quer dizer que seja assim tão fácil ganhá-lo. Esta viagem é onde está acostarmos olhos da cara a resmungou. O grupo deixou reclamar sozinho. Quando chegaram estavam todos muito cansados e deitaram-se uns no sofá outros na cama. Ai, estava a ser um dia muito longo. Malta, temos uma hora e meia para descansar e nos arranjamos para um musical que começa daqui a duas horas. E não se atrasem. Estas coisas começam mesmo a horas informou Jormi. Ok, senhora enciclopédia. Cerca de quatro horas e meia depois todo o grupo saía em silêncio da sala do espetáculo. Estavam tão entalados que ninguém se intervia a falar. Adoraram o espetáculo. Bem, foi a coisa mais linda que já vi na minha vida. Vezes sem conta que a continuava a ver. É uma história de amor maravilhosa. Parecia mesmo a minha com a Jormi, disse Lady. Finalmente, consegui ver uma coisa espetacular. Só que é que a gata não quer nada com o cão. Nem agora nem nunca respondeu Jormi secretamente. A Cristine também dizia isso do fantasma da ópera e depois mudou de ideias. A nossa história ainda vai ser como esta. Vais ver. Existe o Lady. Ainda te vais apaixonar por mim. Continua a sonhar, disse Jormi a rir. Por acaso, nunca me apaixonarei por ti. Ah, toma lá que já almoçaste, disse Doc, todo contente. A pensar, vai ser a minha. Ela vai namorar comigo. Bem, pessoal, este momento foi inesquecível, mas agora vamos todos descansar. Se hoje o dia foi longo, esperem pelo que venha amanhã que vamos ter que travar aquele ataque informático. E assim acaba o capítulo 9. Foram todos ao teatro ver o fantasma da ópera. Uma história lindíssima de amor. quem sabe um dia vocês também não vão ver e vão adorar. Beijinhos.